Para nós da Banda Novoção, é uma satisfação estar aqui hoje com o João Hilário, com a Terezinha, gravando esse clipe da música do Fusca Azul, né João Hilário? Sim. Ideia que surgiu aqui, nós estamos aqui no Parque de Exposições, aqui de Santo Cristo, um sábado à tarde que nós estivemos aí na sede dos Bombeiros, e o João Hilário chegou para mim e diz assim, existe a música da Caneta Azul, né João Hilário? Sim, da Caneta Azul. É, eu tenho um Fusca Azul, por que nós não fazemos uma letra do Fusca Azul? Algumas músicas que eu já tinha feito na minha vida, dizem, vamos dar um jeito, e parece que quando é nesse momento, tem inspiração de outro lugar. Isso era um sábado à tarde, no domingo de manhã, quando botei a carne no fogo, umas 11 horas da manhã, me pintou umas ideias, e comecei a escrever. O Fusca Azul do Cebola é uma joaninha, né? Fui até certa altura lá e a composição é assim, às vezes tu vai até certo ponto e tranca aí. Mandei para o meu amigo Adolar José de Souza, de Souza, lá do Jaraguá do Sul, mandei as ideias que eu tinha colocado na melodia até naquele momento. Quando terminei a carne, meio-dia, meio-dia e pouco, a letra estava pronta. A letra do Fusca Azul do Cebola, né? Então, para nós, assim, é motivo de muita alegria, de muita satisfação, essas pessoas maravilhosas, né? A Terezinha, o João Hilário, e aí tem um outro detalhezinho, que a gente vai comentar. O João Hilário e a Terezinha, eles tiveram um momento não tão bom na vida deles, e o João Hilário me confidenciou que eles tinham pensado em nunca mais dançar na vida. E que essa música, né? Essa música. Essa música, né, João Hilário? Né, Terezinha? Hoje eles estão dançando de novo. Então, isso, para a gente, é gostoso. Já faz, eu acho que eu uso. Oito anos que eu não ia mais dançar assim no baile. Até as primeiras músicas que vocês tocaram, nem dansei, né? E daí eu pensei, também fica ruim vocês tocando, né? E nós estamos dançando. E hoje, quando eu já fico escutando, quando eles tocam, eu vou dançar. Que legal isso. Então, assim, eu acho que a gente, como artista, compositor, cantor, todos nós, que somos desse ramo, é um dever nosso também, né? A gente mexe muito com as emoções das pessoas. E quando a gente consegue melhorar a autoestima das pessoas, né? E eu acho que é assim, e nós fortalecemos uma grande amizade, né, Terezinha? É com certeza. Então, hoje aqui nós estamos gravando esse clipe, que estará, né, por esse mundo afora, nas redes sociais, e a gente só tem a agradecer por essa parceria, por essa amizade, e quantas festas bonitas nós já fizemos juntos nos últimos tempos. Sim. Né? Não, não. É bom. Não, não. De acordo. Transcrição e Legendas Pedro Negri